Bom dia! Você já acordou? Você já conseguiu lembrar de todas as maravilhas de Deus para a sua vida hoje? Passamos a vida toda reclamando, questionando, pedindo, mas agradecemos pouco. Deus essa manhã, Ele quer lembrar você que Ele continua sendo Deus. Ele é grande, apesar de todas as nossas dificuldades, isso não faz com que Deus seja diminuído. Às vezes, é como se Ele desaparecesse dentro de nós por causa da nossa falta de fé. Mas Deus continua vivo, Deus continua forte, apesar de todas as nossas lutas. Deus é Deus e isso nunca vai mudar. Nós, sem Ele, não somos nada. Mas Ele, sem nós, continua sendo a força superior, o poder de todas as coisas, o Criador, o Senhor, o Soberano. E sem Ele, nós não conseguimos viver. Então, que nesta manhã, você possa direcionar os seus pensamentos completamente a Deus. Agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, exaltar o Seu nome, porque grande é o Senhor. Hoje é quinta-feira, 7 de dezembro de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda, e eu trago para você a palavra do dia. Continuando nossa campanha das causas impossíveis, Salmo 107. E antes de eu ler aqui o Salmo, eu quero convidar você, para a partir de segunda-feira que vem, fazer uma campanha na nossa página do Facebook, Bispa Virgínia Arruda. Três dias de campanha, onde eu vou estar online, ao vivo, orando pela sua vida. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua beniguidade dura para sempre. Digam-nos, remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. E os levou por caminho direito, para ir a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos os homens. Pois fartou a sua alma sedenta, e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro, porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus, e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram, e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas dificuldades, tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos os homens. Pois quebrou as portas de bronze, e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são aflitos. A sua alma aborreceu toda a comida, e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos os homens. Como Deus é bom! Apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos erros, Deus continua inclinado para nós. A humanidade tinha tudo para ser destruída. A humanidade tinha tudo para que Deus pudesse olhar para nós e derramar completamente a sua ira. Mas o amor de Deus é tão complexo. O amor de Deus é tão grande, é fora do nosso entendimento. A gente não consegue entender os pensamentos dele. E o amor dele se torna tão grande, que mesmo que nós estudássemos, não iríamos saber a grandeza de tudo isso. Ele olha para nós, mesmo quando nós saímos de dentro da sua palavra, mesmo quando nós fugimos do centro da sua vontade, e ele ainda nos abençoa. Deus dá ordem aos seus anjos poderosos para pelejarem ao nosso favor e para destruírem as fortalezas do mal que se levantam contra nós. O Senhor é grande em toda a sua existência. O Senhor é forte e poderoso. Ele quebra os grilhões. Ele despedaça as montanhas. Ele quebra as muralhas. Ele abre os portões de bronze. Ele quebra os cadeados de ferro. E nesta manhã, o Senhor está entrando na tua casa, mas não é de qualquer jeito. Porque Deus, quando chega, Ele chega com estratégia. Deus, quando chega, chega com provisão. Deus, quando chega, chega com milagre. E nesta quinta-feira, Ele está chegando na tua casa com aquilo que você precisa. O teu inimigo, com suas artimânias, tem tentado enlaçar você. Fazer você perder o foco e sair do centro da vontade de Deus. Mas o Senhor também é justiça. A base do trono dEle é amor e justiça. Por isso, esta manhã, Ele manda eu te dizer, prepare-se, porque eu estou fazendo justiça no reino espiritual ao teu favor. O inimigo apostou que derrotaria você. O inimigo apostou que acabaria com todos os teus sonhos. Mas eu sou Deus que me levanto do meu trono e me inclino sobre a terra. Eu dou ordem e favoreço os meus ungidos e os meus escolhidos. Não há nada nem ninguém que possa prevalecer contra as vossas vidas. Asteai as vossas bandeiras. Cantai um hino de louvor ao vosso Deus. Adorai o seu santo nome. Promulgai um jejum. Vestivos de roupa de saco e agradecei a Ele nas sinagogas e nas praças. Porque Ele vive para sempre. e nesta manhã Ele se levanta e dá uma ordem ao teu favor. O reino espiritual está sendo sacudido nesta manhã. Toda arma que foi arquitetada contra a tua vida, o Senhor teu Deus está despedaçando. Lembre-se, faraó e seus cavaleiros quiseram barrar o povo de Deus na saída do Egito. Mas a Bíblia declara que os cavaleiros de faraó foram afogados e assassinados na água do Mar Vermelho. Deus manda eu te dizer, você vai passar por esse mar a pés enxutos. Teus inimigos serão afogados dentro da água ou do laço que eles mesmo prepararam. Aquele que armou a flecha, aquele que puxou o arco, é contra ele mesmo que a arma será disparada, diz o Senhor. Contra o meu povo não vale encantamento, contra o meu povo não vale nenhum mal. Por isso, nesta manhã, o Senhor se inclina sobre a tua vida, meu querido. Minha querida, Jesus está dissipando os poderes das trevas. Prepare-se para dar um salto mais alto, prepare-se para dar para um voo maior, porque o teu Deus não é Deus de perder batalha. E Ele manda eu te dizer, aquiete o seu coração, porque a peleja não é sua, mas é minha. E eu estou trabalhando para te dar vitória. Grande vai ser o que eu vou fazer na sua vida. Grande vai ser o meu trabalhar e o meu agir ao teu favor. Prepare-se, porque você vai ouvir um grito. mas é um grito de queda. Teus inimigos cairão e gritarão por socorro, mas não há ninguém que possa os acudir, diz o Senhor, porque eu fechei os olhos para eles, fechei os ouvidos para as suas orações, mas diante de vós eu derramarei o meu poder e eu glorificarei o meu nome para que todos saibam que eu vos escolhi, que vós são a geração eleita, sacerdócio real, povo do meu rebanho e aí daqueles que contendem contra ti. Estou te renovando, te restaurando, preparando um novo caminho para que você possa passar, abrindo portas para que você possa entrar e você vai dizer o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pai, essa manhã, nós agradecemos pela tua fidelidade, agradecemos pelo laço que está sendo quebrado, pelo laço que está sendo cortado, Deus. Tu és o grande Deus onipotente, onisciente que acalma a tempestade, o Deus que para os ventos, o Deus que para as ondas, o Deus que abençoa teu povo. Chega, Senhor, com pressa nesta manhã, olha para as nossas vidas e nos favoreça, destrua os nossos perseguidores, aqueles que se levantam contra nós e traz, ó Deus, para a vida do teu povo um tempo novo de alegria, um tempo, Senhor, de festa, onde diante de ti nós possamos declarar o nosso Redentor vive e ele é fiel para sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia. Atenção, Cascavel, no Paraná, é neste sábado. Eu vou estar com você aí às 10 horas da manhã. Você é meu convidado para ouvir a palavra de Deus. Mais informações para este evento 0849-9807-8419. E para você que está em Maringá, no Paraná, nossa agenda continua aberta para o domingo. Esperamos seu contato. Um abraço.